E ontem foi dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Maria, padroeira da capital mato-grossense. Desde 2012, a data é comemorada com um feriado municipal. Mas mesmo assim, o comércio foi autorizado a abrir em Cuiabá para incentivar as vendas no fim de ano. Claro, né? Movimentar a economia. O Fábio abriu o ateliê bem cedo e preparou essas peças decorativas para chamar a atenção dos clientes. Para nós aqui no feriado, a tendência é aumentar 20% da venda normal, porque as pessoas têm mais tempo de passar, parar para nos visitar e nos prestigiar com a sua visita e a compra do dia a dia. Um levantamento feito em outubro mostra que a economia dá sinais de recuperação após os impactos negativos da pandemia da Covid-19. A intenção de consumo das famílias registrou alta de 8,9% e chegou a 64,3 pontos em Cuiabá, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa foi a segunda alta consecutiva da pesquisa, depois de registrar quatro quedas seguidas. Os feriados e finais de semana têm ajudado o comércio a compensar o período em que as lojas ficaram fechadas. Toda oportunidade que tem para atender públicos diferentes é de suma importância para melhorar o faturamento. Até porque, um exemplo, nesse feriado de Imaculada Conceição, que é um feriado municipal, muitos funcionários públicos não estarão trabalhando, mas estarão na cidade. Então é um perfil que realmente pode ser atraído para dentro da loja e assim melhorar o volume de vendas. O Igor já adotou estratégias específicas para aquecer os negócios nesse fim de ano. No último domingo, a loja abriu e as vendas foram satisfatórias. Para o diretor comercial, o feriado deve ajudar a aumentar ainda mais o faturamento. O feriado é estrategicamente falando para o varejo uma data extremamente importante, para aqueles que decidem abrir. Porque você consegue, de uma certa forma, atender esse cliente que só tem esse momento de descanso para poder ir às suas compras. Uma ótima alternativa. A gente fica aqui na torcida para que esses comerciantes consigam se reerguer. Lembrando que a gente está vivenciando ainda a pandemia. Então você que vai até o comércio, vai com segurança, utilize a máscara, ofereça segurança também para esses profissionais que estão aí fazendo o seu atendimento. Para que a gente não tenha novamente aquele cenário, logo ali no começo da pandemia, que essas empresas tiveram que fechar as portas. Então assim, gente, vamos preservar isso. Vamos oferecer segurança também para essas pessoas. Para que elas continuem de portas abertas. Para que nenhum funcionário seja demitido. Para ela que consiga se reerguer nesse momento tão difícil aí. A gente vem acompanhando que a nossa economia está aos poucos aí se recuperando. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque se uma empresa como essa, um comércio como esse aí, fecha as portas, é sinal de desemprego. Então vamos sair de casa com segurança e oferecer segurança também para essas pessoas que estão trabalhando aí nas lojas, independentemente aí do segmento. Seja o segmento alimentício, vestuário. Você tem aí que ter esse cuidado.